Fala rapaziada do canal, tudo tranquilo? Rapaziada, pra você que tá querendo fazer o motorzão da sua moto aí, começou a baixar óleo, começou a fumaçar também, e aí, põe o kit cilindro completo, tá aqui ó, vem tudo novo, cilindro, pistão, segmentos, ou você manda retificar a camisa, que no caso é essa daqui ó. Vou mostrar pra vocês aqui um exemplo prático, nessa broz aqui que eu tô fazendo o motor dela ó, essa aqui é a camisa dela, olha aí como tá feia, vamos deixar ela de lado aqui, então galera, olha só, você vai e coloca a camisa retificada, essa daqui ó, já rasguei a embalagem dela aqui ó, a numeração dela ó, é 0,50 e a camisa da Titan 150, então tá aqui ela, já dei uma lavada nela, lixei aqui com a lixazinha fina, desse outro lado aqui também, pra facilitar, pra evitar dar vazamento, e já tá aqui o pistão dela ó, quando a gente retifica a camisa, é, a gente compra só o pistão novo, aí no pistão, vem claro, o pistão né, aí vem os anéis de segmento, o pino e a travazinha, tá aqui os anéis de segmento que compõem junto com o pistão, então aqui, esse jeito aqui é o jeito mais barato que tem, mais barato que o kit cilindro, beleza, você manda retificar a camisa, e galera, o ponto crucial de você mandar retificar a camisa, vou contar pra vocês aqui o segredo aqui, porque que tem muita gente que não consegue entender, e as vezes manda fazer e não deu certo, ou não tem confiança em mandar fazer, rapaziada, o detalhe tá bem aqui sim ó, essa camisa aqui ela é 0,50 como já falei pra vocês, agora, olha só, esse pistão aqui é novo, dessa marca Alfa, é uma marca que eu tô começando a trabalhar com ela agora, não tenho muito conhecimento se ela é muito boa mesmo ou não, tô gostando por enquanto, então, o que acontece, eu venho, esse pistão aqui novo, vai casar com essa camisa retificada, essa camisa aqui rapaziada, ela é, tipo, eu guardo várias camisas que eu, quando eu faço motores aqui na minha oficina, tipo quando a pessoa coloca o kit cilindro, eu vou guardando as outras camisas justamente pra me mandar retificar, pra mim ter elas guardadas aqui, por isso que ela vem embalada assim ó, no papel de jornal aqui ó, beleza, pra não que eu tiver a oportunidade de fazer o motor, eu já faço só, pegar ela, como é o caso que eu tô fazendo o motor dessa moto, como eu mostrei pra vocês aí no começo, então, o que acontece, ela, a medida, a medida dela tá 0,50, então, vem com um pistãozinho novo, pistãozinho 0,50, se puderam ver a caixinha dele aqui, aí, aqui é onde mora o detalhe principal, olha só, o pistão, ele não encaixa ó, ele não tá entrando ó, ó, ele tá travando ó, ó, só se eu forçar, se eu forçar ele aqui, ele vai ralar aqui ó, certo, bem nas laterais dele aqui ó, já começou a ralar, não é pra ficar assim, ele tem que entrar leve, beleza, não é que ele tem que entrar leve demais, porque senão ele pode bater saia com o tempo, mas ele tem que entrar no certo sentido, que ele fique não tão pesado, e aqui ó, ele só vai até aqui, é por isso que tem muitos camisas retificadas que não dá certo por causa disso, porque é assim galera, tem muitas marcas de pistões, tem alguns pistões que ele é um pouco mais largo, tem uns pistões que ele é um pouco mais estreito, entendeu, não tem nenhum pistão assim que ele siga a medida, a risca, como tem muitas marcas de pistão, então pode variar isso, beleza, geralmente, quando eu mando retificar a camisa, geralmente o cara tira na base do pistão metal leve, beleza, mas sempre, nem sempre a gente tá podendo montar o pistão metal leve, que é bem mais caro, e o cliente às vezes quer colocar um pistão mais em conta, então a gente opta por essa, uma dessas marcas aqui, uma dessas marcas aqui, por exemplo, mas essa dica que eu vou dar pra vocês aqui, ela vale pra qualquer pistão, se você tá montando a camisa e viu que tá entrando apertado, o que que você vai fazer? Você vai utilizar uma lixazinha ó, 1200, beleza, beleza, depois você vai utilizar a lixa 1500 e depois você vai utilizar a lixa 2000, se você não tiver, se você tiver só 1500, pode ser, se você tiver só 2000, pode ser também galera, beleza, e se você tiver só a lixa 1200, pode ser também, aqui é porque eu tenho umas 3 lixazinha aqui na minha oficina, beleza, essa lixa aqui ó, lixa de polimento pra tanque ó, só não pode usar uma lixa menos do que 1200, por exemplo, o que que você vai fazer? Você vai lixar essa parte aqui ó, essa parte aqui, que essa parte aqui é onde entra apertado aqui ó, no pistão, essa parte de cima aqui é onde fica os anéis de seguimento, que eu mostrei pra vocês, aqueles aqui ó, essa parte aqui, ela não entra apertado, que tá entrando apertado é só a saia do pistão, o que que você vai fazer? Galera, o vídeo vai ficar até longo aí, mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, esse detalhe aqui que eu faço, ó, você vai lixar assim ó, de lado ó, você não lixa assim, você lixa de lado, por quê? Porque o pistão vai trabalhar nessa posição, subindo, descendo, já com o tempo ele vai criar essas raladuras aqui, assim, raladuras de formas reta assim ó, beleza? Então você tem que lixar assim, meio que de lado ó, nessa posição aqui ó, beleza? Pra as raladuras não colidirem, beleza? É como se vai, uma raladura, você tá fazendo a raladura nesse sentido, depois com o tempo vai criar uma raladura natural, vai ser assim, então elas não vão ficar iguais. Mas assim ó, você vai lixando, não é difícil galera, se quiser lixar com água, né? Melhor ainda, beleza? Porque essa lixa aqui é própria água, você dá uma lixada aqui bastante, depois você vai aqui do outro lado ó, pode observar a diferença aqui ó, eu tirei tipo a primeira camada do pistão ó, aqui já tá tipo meio que cromando ó, aí eu venho aqui e continuo, continuo aqui galera, e aqui é o seguinte, você lixa, aí depois que você lixa, rapaziada, não pode lixar demais, porque senão o pistão, se o pistão entrar folgado demais, ele não vai prestar, tá? Beleza? Vou tentar fazer aqui na prática aqui com vocês aqui pra ver se dá certo, pra ver se dá certo não, vai dar certo que eu já fiz isso inúmeras vezes, mas pra mostrar pra vocês aí o passo a passo completo. Agora como eu lixei um pouquinho com a 1200, eu venho com a 1500, que ela é mais fina ainda ó, eu venho passando ela aqui, beleza? Rapaziada, se vai gostando do vídeozão, deixa o like aí, fortalece com a inscrição aí, quem não é inscrito, quem é novo no canal, beleza? Só peço isso pra vocês, só o like, nada mais. Olha aí galera, continuo lixando aí. Olha aí como já tá mais, tá bem gastozinho aqui onde a gente tá lixando. Agora galera, eu venho com a lixa 2000. Como eu sei que esse pistão aqui, ele parece que ele não vai precisar de tanto assim, esse processo de lixamento, eu não vou fazer corte nesse vídeo aqui, não vai ter edição, vai ser diretão aí mesmo aí na real aí pra mostrar pra vocês, e nem que ele fique longo, beleza? Como ele entrou um pouco naquela hora lá, entrou um pouquinho, só não, só não, como ele entrou um pouco, eu sei que não vai precisar de tanta, de tanto lixamento. Galera, o bom dessa lixa 2000, é que ela ó, ela deixa liso mesmo, ó, literalmente fica liso, liso mesmo. Eu já lixei aqui bastante galera. Eu vou fazer o que? Eu vou testar ele agora. Vou dar uma limpeza nele aqui com pano, ó. O ideal é você lavar, beleza? Eu vou lavar, não vou montar assim, vou lavar porque fica vestígio da lixa, né? A camisa aqui já tá lavada e tudo, mas eu vou ter que lavar ela de novo por causa disso aqui. Olha só, eu venho agora, ó, já entrou mais, ó, mas eu quero que entre mais leve ainda. Claro galera, que aqui vai ter óleo, bastante óleo aqui, né? Então, mas, mesmo assim, essa é uma base que eu tenho pra me saber se vai ficar bom ou não. Claro que se eu colocar óleo aqui, ela vai entrar, ó, mais livre, mais, mas mesmo assim, eu quero que entre do jeito que eu considero que é melhor. Que fica um pouco folgado, eu gosto de montar um pouco folgado pra não ter perigo de dar errado. E aí galera, continuo lixando aqui. Não vou fazer a edição nesse vídeo não, deixa eu ir direto aí nem que ele fique grande. Tô passando a 1.500, vou passar 1.200, vou passar 1.200 porque ela é mais rápida. Só a parede do pistão, galera, ó. Principalmente nessa parte aqui, ó. Passar aqui um pouco aqui, galera. Olha só, rapaziada, vamos lixar aqui o outro lado. Rapaziada, se você quiser lixar com água, é mais rápido. Aqui é porque eu não tenho uma torneira aqui perto aqui, eu quero mostrar o processo pra vocês. Mas se lixar com água, ainda é mais rápido ainda. E essa lixa aqui é lixa d'água. Vou passar 1.500 mais uma vez. Aí, o sujeiro tá ficando na minha mão. Rapaziada, rapaziada. Feliz demais por cada um que acompanha nosso canal aí, rapaziada. Passei de 32 mil inscritos, feliz demais por cada um que acompanha nossos vídeos aí, rapaziada. Muito, muito, muito satisfeito. Galera, sempre tá aí comentando nos vídeos, tá? Deixando o like. Interagindo com o nosso canal. Eu fico muito alegre, galera, de ver que meu serviço Tá Compactuando aí com o crescimento da galera aí, com Ajudando a galera A desenvolver os problemas das suas motos mesmo, você mesmo, conhecimento aí. Então, isso deixa A gente bastante alegre. Beleza? De tá vendo o resultado do nosso serviço aí. Agora aqui, galera, Limpei mais uma vez. Agora vamos ver aqui Se ele vai entrar mais leve. Olha aí, galera. Agora aqui sim, ó. 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 Não tá entrando apertado, ó. Ele tá leve, ó. 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 Aqui se eu colocar óleo, aí, meu amigo, ele fica só na manteiga, ó. Chega de liso, ó. Rapaziada. Esse é o macete. Como vocês puderam ver aí, ó. Tô mostrando pra vocês aqui a realidade do meu serviço que eu faço aqui na minha oficina, ó. Compartilhando com vocês. Não sei se tem essa dica aqui, a galera fazendo isso no YouTube. Beleza? Não vi, nunca assisti nenhum vídeo mostrando esse detalhe aqui todo aqui. Nos mínimos detalhes. Mas, rapaziada. Vocês puderam ver aí. E é como eu falei pra vocês. Depois que você faz esse macete aqui, ó. Ó. Não tem erro. Pode ser qualquer marca de pistão. Claro que se você puder comprar a marca, melhor, melhor. É... Ainda é melhor ainda. Beleza? O ideal é que... O ideal é que seria o quê? Você manda retificar a camisa. Utilizando... Pegando o pistão. Tipo assim. Você pega um pistão 0,50. Aí a camisa é 0,25. Ela vai passar por 0,50. Você leva pro torneiro mecânico. Ele faz a medição do pistão com o paquímetro. Aí, de acordo com a medida daquele pistão, ele vai fazer o corte na camisa. Que é o chamado retífica. Aí fica perfeito. Você pede pro torneiro mecânico não deixar muito apertado. Ele já sabe como é que é a medida correta. Certo? Então, essa é a melhor solução. Pra você que vai fazer o motor da sua moto e não quer colocar o kit cilindro, que às vezes é muito caro e o motor retificado é bom, galera. Vale a pena. Eu já fiz muitos aqui na minha oficina. É o que mais é feito aqui. A galera não monta muito kit cilindro, beleza? A galera costuma muito fazer kit que é o motor retificado. Mas assim, como aqui na minha oficina, por exemplo, eu não trabalho com retífica, eu não dou passo em camisa. E na minha cidade aqui, minha cidade é pequena também, não tem quem dê passo em camisa. Então, o que a gente faz? A gente vai guardando as camisas, beleza? Que nem eu falei pra vocês agora há pouco. Vai guardando as camisas de alguns motores que as pessoas fazem retificado. Aliás, coloca o kit cilindro novo, a gente vai guardando as camisas. Aí o que a gente faz? A gente manda cortar. Aí a gente fica com várias camisas cortadas. Camisa 0,25, camisa 0,50, 0,75. Eu gosto de cortar até no máximo o 100. Do 100 eu não gosto de montar, porque aí já fica muito... Pode alterar o funcionamento do motor assim, em questão de a moto beber mais. A moto pode ficar até um pouco mais veloz, mas muitas pessoas não querem isso, né? Querem que a moto continue econômica. Então, como um pistão mais de um milímetro pode alterar no funcionamento do motor da moto, combustível, beleza? Então, como aqui não tem uma máquina pra fazer retífica na minha cidade, que nem eu falei pra vocês, a gente manda cortar várias camisas. Aí quando a camisa chega, às vezes é obrigado a fazer esse macete aqui, ó. Pra não montar o pistão, tipo, o pistão entrando duro. A gente prende na entrada apertada. Então, a gente faz esse macetezinho da lixa aqui. E, galera, essa é a melhor solução. Fica só o filé. Camisa retificada é que nem aquelas Coca-Cola de um litro, aquelas retornavam. É mais ou menos nesse mesmo sentido. A camisa tava velha, a gente mandou retificar, ela tá aqui, ó. Guardadinha. Pra não que apareça uma oportunidade, a gente faz o motor da moto do cliente, pro cliente receber logo, porque senão a gente tinha que levar pra outra cidade, pra mandar retificar. Então, ia demorar bem mais. Mas nessa opção, o serviço é mais feito de forma mais rápida. E que fica show de bola, rapaziada. O vídeo ficou longo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se chegou até aqui, andando no canal mais uma vez, se inscreve, fortalece uma inscrição. Quem não é inscrito, fique todos com Deus. Até uma próxima. Forte abraço e fui, rapaziada. Forte abraço e fui, rapaziada.